Rosa Pereira, 80 anos, aposentada. Ela tem um sonho, encontrar a família que mudou de Goiás há mais de 30 anos. Ela nasceu em São Paulo, mas o pai era goiana, ela estava me contando aqui que em determinado período da vida ele decidiu vender tudo lá em São Paulo e voltar para as terras aqui em Goiás. E aí a dona Rosa estava me contando que tem um dos irmãos específicos, o Elias, que ela gostaria de reencontrá-lo. Já tem aí pelo menos 30 anos, que ela não tem informação do irmão. Elias de que? O sobrenome dele, você lembra? Hernandes da Silva. E assim, a senhora acredita que ele ainda possa estar vivo, que tenha sobrinhos? Eu não tenho certeza que ele ainda esteja vivo. E aí, dona Rosa, conta para a gente, como é que é o seu irmão, o Elias? Ele é moreno, 1,70m de altura mais ou menos, porque a gente nunca mediu, né? E quem sempre está ao lado dela é a melhor amiga, a Rosa Maria, de 76 anos. E foi ela quem fez o pedido da reportagem. Pessoal, tadinha, tinha que ter uma pessoa para morar com ela, né? Sozinha. Se passar mal, quem vai socorrer ela? Por isso que eu resolvi ajudar, fiquei com dó, sabe? A dona Rosa tem alguns problemas do coração, já colocou até marca-passo e sente dificuldade para fazer algumas atividades diárias da casa. Por isso, precisa encontrar os irmãos ou sobrinhos para ter uma rede de apoio. Preciso encontrar com eles, preciso conversar com eles. E assim, aqui a senhora tem alguém, a senhora tem amigos, tem algum outro tipo de familiar que acompanha a senhora aqui em Goiás? Não, não tem familiar nenhum aqui, não. Enquanto isso não acontece, as amigas seguem juntas. E aí Amém.